O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, completa hoje quatro anos. E manifestantes interditaram a rodovia que dava acesso à barragem de Fundão. Esse grupo protestou contra a falta de indenizações e também de moradias para os atingidos. 19 pessoas morreram no maior desastre socioambiental da história do Brasil. O verde ressurge onde, há até pouco tempo, só se via lama. Eu entrei no carro de um amigo para a gente sair mais rápido da área, que a lama já estava tomando esse local. Há exatos quatro anos, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, liberou 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. A represa era de responsabilidade da mineradora Samarco, que tem a Vale como uma das sócias. A lama desceu pelo Rio Doce e atravessou cidades inteiras até chegar ao Oceano Atlântico, no litoral do Espírito Santo. 19 pessoas morreram. Tem a responsabilidade objetiva e, independentemente de qual foi a causa, ela tem o dever de reparar os danos. Entre 2009 e 2010, a produção chegou a ser interrompida por causa de problemas no sistema de drenagem de água. Em 2013, apareceram algumas trincas. Em 2015, ano do rompimento da barragem, Fundão estava em fase de desenvolvimento, de expansão, e já tinha 106 metros de altura, o equivalente a um prédio de 35 andares. Segundo a Fundação Renova, criada pelas mineradoras para fazer a interlocução com o poder público e a comunidade, foram gastos mais de 6 bilhões e meio de reais, com medidas de reparação e compensação pelos danos da tragédia. O Ministério Público questiona os números. De mais de 3.500 atingidos, só 151 foram definitivamente indenizados e nenhuma casa, nenhuma casa entregue dos reassentamentos coletivos e familiares. Enquanto isso, a cidade vive a expectativa de retomada da mineração. No fim de outubro, a Samarco obteve a licença que faltava para reativar a mina da Alegria, que estava parada desde o começo deste ano. A mineradora disse que, em vez de barragens, vai adotar o empilhamento de rejeitos a seco. Mariana chegou a perder 65 milhões de reais num único ano. Isso é muito impactante para a cidade do nosso tamanho. Então a gente espera que sim, seja aprovado o retorno da empresa, mas que ela volte com toda a segurança e que sirva de exemplo para as outras empresas. Os alunos dessa escola, que funcionava em Bento Rodrigues, agora assistem às aulas em Mariana. É o começo de uma história nova, sem esquecer o que ficou para trás. Aqui também está legal a escola, mas ele é mais legal lá no Bento. O R7.com tem uma página com notícias sobre os problemas em diversas barragens de Minas Gerais. É só digitar r7.com barra barragens.